Abertura Olá, boa tarde internauta do portal de notícias AgoraRN. A gente está começando mais uma edição do AgoraLive aqui nos estúdios do portal AgoraRN. E hoje a gente está nos recebendo aqui dos nossos estúdios o jornalista e também empresário da Esportes, Alon Oliveira. Boa tarde, Alonso. Boa tarde, Anderson. Prazer estar com vocês aqui. Agradecer o convite do portal AgoraRN. Então é um prazer estar à disposição para conversar com vocês ainda. Pronto. A gente convidou o Alonso para participar dessa edição do AgoraLive para a gente falar um pouco sobre o marketing esportivo. O Alonso está no comando da parte do marketing esportivo do Campeonato Potiguar 2017 e já vem fazendo, durante os anos anteriores, essa parte do marketing, essa parte do cuidado com as marcas e a captação de possíveis anunciantes para o Campeonato Potiguar. Alon, como é que está esse processo de captação de novos anunciantes? Como é que está? O que é que tem novidade do Campeonato Potiguar no ano 2017? É, Anderson. Acho que o Campeonato Potiguar, acho que o futebol é um grande negócio. Então, a forma como a gente pode apresentar o Campeonato Potiguar é mostrar para as empresas, para as marcas, que através do futebol, como futebol você consegue ter o que? Visibilidade para as suas marcas. Você consegue ter retorno de mídia espontânea. Ou seja, quem que não gosta do futebol? Acho que é uma paixão do brasileiro, uma paixão popular, um produto de comunicação de massa extremamente agressivo. Quando fala agressivo de forma muito mais simpática, como é que ele consegue chegar em todas as classes sociais? O futebol está envolvido em todas as classes. Então, é dessa forma, através do retorno de mídia espontânea, é que a gente consegue ter o resultado para as marcas que investem no futebol potiguar. Então, acho que a cada ano, nós somos a 10 Esportes, uma agência de marcas esportivas, a gente presta serviço para a Federação Norte-Rio-Grandense de Futebol. Uma parceria que já dura aí há cinco anos, a gente vai para a sexta edição do nosso campeonato. E a cada ano, o Emerson, sempre um crescimento de novas empresas que investem no futebol. Ou seja, quem entra no Campeonato Potiguar não consegue sair. Ou seja, é ter a certeza da fidelização. Acho que com toda a crise que o nosso país passa, a gente vê um momento justamente numa contramão, numa outra avenida, que a gente consegue percorrer e caminhar e mostrar que o futebol, o Campeonato Potiguar, é um grande negócio. Na hora que você investe para o fazer do Campeonato Potiguar, você tem uma marca simpática por todas as torcidas. Por todos os oito clubes que participam do Campeonato, quando você tem a sua marca, por exemplo, no backdrop, no banner de entrevistas, quando você tem a sua marca na placa de campo, ou se você tem a sua marca, por exemplo, no portal da Federação, uma série de entregas e patrocinadores que fazem parte e sucesso do Campeonato até agora. Para esse ano de 2017, o que a sua empresa das esportes preparou, junto com a Federação, para a edição de 2017? Quer ter novidade? Vamos lá. A gente apresenta esse novo momento do digital. A gente não só fez a manutenção da cota master, a cota essa que está na finalização de uma negociação, como você tem o nome da competição, como a gente chama o name writer, o nome da competição, o título, ele começa a ter o nome de uma empresa e da competição. Mas tem outras cotas, como placa dupla, como você tem, por exemplo, duas placas em cada estádio, outras entregas de ingressos, para você fazer ação com a sua empresa, cotas também que você coloca o nome, a sua marca, o informe da arbitragem e manter algumas ações que foram feitas ao longo, principalmente no longo dos 3, 4 anos, que são, por exemplo, você ter uma cota patrocinador para o mascote da competição, que é o Cajulino, quando ele, por exemplo, vai para as escolas, ele leva o que é, os principais jogadores, sorteio de ingressos, divulga inclusive aquela partida, ou seja, uma ferramenta, um meio de você divulgar, futebol local, e sortear brindes também nas escolas públicas e também privadas. Existe um acordo de patrocinador especificamente para essa propriedade, como você também envolve, por exemplo, a musa do campeonato, quando cada clube indica a sua caridade, inclusive as indicações vão até o próximo, em 16 de dezembro, esse ano, não poderão participar as musas que participaram da edição anterior da competição. Então existe um patrocinador específico para esse tipo de retorno, para esse tipo de ação. O futebol em Tomaioc é uma outra ação, quando o artista local se apresenta no estádio de futebol, você traz aí a cultura, o esporte, o futebol, um produto como um todo, ou seja, trazendo um artista local, se apresentando como um palco de um estádio de futebol, desde uma arena, por exemplo, das Dunas, entre outros estádios que o futebol em Tomaioc já se apresentou, e o prêmio Crack Potiguar, que é a entrega dos melhores da competição. Então, em cada ação como essa, existe uma cota de patrocínio, e nós criamos uma cota marketing digital. A cota marketing digital é quando a gente consegue fazer anúncios patrocinados dos principais jogos da competição, e ter uma série de entregas do nosso plano digital da federação. Certo. Alô, você falou um pouco, você detalhou um pouco das ações que estão propostas para o ano 2017, mas eu queria fazer uma pergunta para você a nível regional. Como é que você avalia hoje a questão do marketing digital aqui no Rio Grande do Norte? E se a gente comparar com algumas praças, como o próprio Ceará, Pernambuco, como é que você avalia hoje? Como é que está a situação aqui no Rio Grande do Norte da questão do trabalho com o marketing esportivo? E esse marketing digital também? O marketing esportivo, ele nada mais é do que você utilizar o esporte como ferramenta de marketing. O marketing esportivo é na hora do futebol especificamente, na hora que você utiliza o futebol como uma forma de você divulgar a sua marca, ter a sua imagem simpática e aí vários e vários meios de comunicação das plataformas, inclusive do marketing digital, como você colocou há pouco, é marketing esportivo. Então, a palavra marketing esportivo, que indústria é essa do marketing esportivo? Que palavra bonita é essa? Não era muito direta, sem arrodeio. É o desejo que você tem, ter a sua marca associada a esse público consumidor tão forte que é a indústria do futebol e a indústria do esporte. Então, por mais que, como você colocou também em algum momento, essa questão que possa ter alguma dificuldade da crise, eu acho que a otimização desse recurso através do futebol é a certeza de resultado. E aí a gente traz, a gente apresentou isso no plano comercial semana passada. Queria até deixar com vocês aqui o projeto do campeonato, como ele foi apresentado. Ou seja, é um projeto que é apresentado para as empresas, para as agências de publicidade, onde a gente traz toda uma radiografia, todo um histórico da competição, com as entregas e patrocínios, os estalhos que envolvem a competição. A gente, mais à frente aqui, tem a quantidade de jogos do campeonato que eu entendi esse ano, 60 e 62 jogos, a competição dividida em dois turnos, tem impacto, inclusive, de mídia espontânea. Por exemplo, esse exemplo claro aqui, de como é que a sua marca pode estar exposta através do Max Gurdivier. Tem várias simulações que podem ser feitas, que foi lançado recentemente, na semana passada, que são as ações promocionais do campeonato. Aqui, especificamente, aqui também tem, por exemplo, as cotas de patrocínio, com todas as entregas, que a sua marca vai estar garantida. Então, esse aqui é um exemplo disso tudo. Mas, no mercado regional, a gente faz uma análise que, cada vez mais, as empresas estão investindo no esporte, cada vez mais investindo no futebol. Então, acho que, nesse momento de você ter aquele bolo publicitário para você tomar a sua decisão, eu acho que o futebol é uma ferramenta decisiva para divulgar as suas marcas. Certo. Como é que está, você, junto com a federação, como é que estão os preparativos dos times aqui, dos times do Rio Grande do Norte, para o campeonato? Como é que também eles observam esse trabalho do marketing esportivo? Como é que começa a relação entre clubes e federação? Essa relação é muito boa. São oito clubes que vão participar da competição esse ano. A gente tem cinco estágios que vão receber a competição no próximo ano. A competição começa dia 15, com a possibilidade de antecipar para o dia 14, em função do jogo da transmissão, pela esporte interativo. Então, a relação é boa. Inclusive, a gente discutiu todas as formas de participação da competição entre eles. A federação é decisiva ao viabilizar os custos, por exemplo, com a arbitragem, inclusive algumas contrapartidas como hospedagem, alimentação, alguns custos, deslocamento das equipes, preços das equipes do interior. Porque a federação encontra uma forma, através das receitas, que consegue garantir para o campeonato, aí sim, com esse recurso, ser diretamente para os filiados. Então, o maior beneficiário são os clubes, são os filiados. Então, a federação apenas é a entidade promotora da competição. E tentar organizar de forma profissional e evitar as situações que aconteceram no passado, por exemplo, de ter a arbitragem que não recebeu o seu recurso para fazer a sua atuação em campo. Então, isso é realmente a coisa do passado. E hoje, a federação é extremamente profissional. O presidente Zé Vanildo, que faz uma boa gestão, vem profissionalizando a competição, profissionalizando o campeonato, estando cada vez mais perto dos filiados. Alan, eu queria checar com você uma informação. Existe algum trabalho de pesquisa sobre o atual comportamento do torcedor aqui no Rio Grande do Norte? Você sabe informar para a gente se está sendo feito esse trabalho? Importante essa colocação. Inclusive, ano passado, em dezembro, nós contratamos, a federação contratou, uma pesquisa, um estudo de pesquisa, que foi o Smart. e nós fizemos uma amostragem para entender um pouco do perfil desse torcedor, desse cliente, desse consumidor. Para entender um pouquinho, por exemplo, qual o dia que ele prefere ir aos jogos, qual o melhor horário para que ele possa ir à partida. Por exemplo, nesse quesito, o torcedor do interior, ele prefere jogos aos domingos. E o de Natal, já prefere jogos aos sábados. Então, são métricas que a gente consegue ter até para tomar decisão em relação ao melhor horário da partida. Por exemplo, ele prefere jogos na quarta-feira, no meio de semana, que sejam às 20h30. Já no domingo, ele prefere que sejam às 16h. Então, são horários, de sábado às 16h, às 18h, variando. Então, a gente tem a opinião do torcedor. E para a gente é muito importante tomar a decisão com a opinião dele. Uma pergunta, por exemplo, que foi feita em relação qual é o patrocinador, quais são as marcas que quando você lembra do Campeonato Portuguar, do Futebol Portuguar, você lembra que já investiu, que já apoiou, que já participou. E para nossa surpresa, a gente começa a observar que marcas que elas investiram no Campeonato Portuguar ou nos próprios clubes há 10 anos, há 15 anos, são ainda lembradas. Ou seja, mostra a fidelização e a força que tem o futebol e quanto aquela marca foi importante naquele momento para aquele clube ou para o Campeonato Estadual. Então ele não sai da memória do consumidor, do torcedor. Então a gente tem esse trabalho de pesquisa, acho que é uma métrica importante para tomar a decisão, a gente não pode chegar de forma alguma em tomar decisão sem ouvir o nosso principal cliente, que é o torcedor. Alon, você fala também do público e ao estádio, mas também tem um ponto importante no Campeonato Estadual e a transmissão pela televisão. Durante os últimos anos, o canal Esporte Interativo, que pertence ao Grupo Tanner, vem fazendo a cobertura dos campeonatos regionais do Nordeste. Como é que você avalia essa força também da televisão para dar esse retorno também de mídia para os próprios anunciantes? Como é que você avalia esse retorno? A TV no Brasil, acho que é um caminho sem volta e a importância que a TV tem também para a divulgação do futebol, para a divulgação das praças esportivas, para a divulgação dos atletas. Hoje nós temos uma competição no nosso estado, no Rio Grande do Norte, e que tem transmissões um jogo por rodada para todo o Brasil. Ou seja, a gente está falando que é uma placa de publicidade que tem uma marca que está sendo exposta para todo o país. Quem está em Porto Alegre está vendo o nosso patrocinador. Quem está em Joinville está vendo o nosso patrocinador. Então, quem está em São Paulo, Rio, os principais mercados do Sudeste, estão vendo as nossas marcas. Da mesma forma, são os atletas. Ou seja, a gente tem um atleta no jogo aberto para todo o Brasil, você está tendo, por exemplo, um representante, um empresário de futebol, ele pode analisar aquele jogador, ele estando no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, do Paraná, São Paulo, Rio, observando como é que está, por exemplo, o comportamento do Campeonato Portuguai, daquele atleta, você está desempenhando um bom trabalho. Isso é bom para os atletas, para os patrocinadores, para os clubes, porque os clubes têm a divulgação das marcas dos patrocinadores. Então, na hora que eu tenho, por exemplo, meu patrocinador master, de um clube de futebol, eu vou ter aquela marca, ela sendo veiculada, ela sendo exibida, ela aparecendo, ela sendo propagada para todo o país. Até com ferramenta de venda para o patrocinador, meu campeonato, inclusive, tem transmissões para todo o país. Então, sua marca, além de estar sendo vendida nas camisas do clube, também está sendo divulgada para todos os países pelos canais de esporte alternativos. Isso é importantíssimo, decisivo, e vem sendo decisivo para tomar decisões, inclusive, de novos investimentos. A gente está chegando no final da nossa entrevista, Alain, queria deixar os microfones abertos para você falar um pouco das suas considerações finais aqui sobre o Campeonato Porto Ibar 2017. Queria agradecer no seu convite do portal Agora.RN, é um espaço muito interessante que vai divulgar e divulga o nosso campeonato, acho que o marketing, o marketing esportivo, a comunicação, a gente está falando de um produto chamado comunicação, então, acho que o marketing esportivo está dentro de um processo da comunicação como um todo, como as empresas devem se comunicar, como é que elas conseguem ter esse resultado. Eu acho que o Campeonato Porto Ibar vai ser o melhor dos últimos anos, é um campeonato esse ano que já cresceu 59% em relação ao seu público pagante, comparando com o ano passado, é uma competição que deve aumentar esse número, porque esse ano nós tivemos um jogo para decidir cada turno, nós teremos agora dois jogos para decidir cada turno, então, a tendência é de aumentar esse público pagante, a receita do Campeonato Porto Ibar com o patrocinador que cresceu esse ano 25% com toda a diversidade e a gente espera crescer ainda muito mais para o próximo ano, então, agradecer o convite e nós estamos sempre à disposição de vocês. Tá ok, obrigado, Alan. Você pode continuar acompanhando as notícias do Brasil, do mundo, principalmente do Rio Grande do Norte, acessa no nosso site, www.agorarn.com.br. A gente vai ficando por aqui e lembrando que, logo mais, no final da tarde, tem uma nova edição do Agora Live, que hoje recebe o professor especialista em trânsito Rubens Ramos que vem falar um pouco sobre o processo de licitação de transporte público em Natal. Você continua acompanhando as nossas notícias e uma boa tarde. do futuro.